Cubo de enrolamento ou cubo de esferas soltas? Qual o melhor, qual o menos pior, qual vale mais a pena, qual eu devo botar na minha bicicleta? Fica nesse vídeo que eu vou tirar as dúvidas e falar a minha humilde opinião e a minha experiência com esses dois tipos de cubo. Então rapaziada, o Pedal 13 na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais um sabadão de sofrimento e muito trabalho. Hoje eu vou trazer pra você que tem dúvida em cubo de enrolamento ou esferas soltas. Eu vou mostrar logo qual é a diferença de um pro outro. Este aqui, este aqui como vocês podem ver, é de enrolamento. Tá pra ver? Tá focando aí? Aqui ó, esse aqui é de enrolamento. Esse aqui. Vou tentar tirar a tampinha aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapaziada. Tá. Aqui rapaziada, como vocês podem ver. Aqui. Enrolamento aqui ó. Tá travado, duro. Porque tá jogado aqui rapaziada, a gente não usa. Este aqui é de enrolamento. Tem a tampinha aqui ó. Como vocês podem ver aqui. Essa parte aqui toda é o enrolamento. Agora eu vou mostrar pra vocês de esferas soltas. Este aqui é de esferas soltas. Aqui eu vou tirar a tampinha. Quando vocês podem ver. Tão esferas soltas que nem as esferas tem mais aqui. Tá tão soltas que elas já foram embora. Aqui rapaziada. Este aqui é do lado do Free Hub. E as esferas lá dentro. Como vocês podem ver. Não sei se dá pra ver aqui. Tem uma bacia lá dentro. Dá pra ver? Pronto rapaziada. Essa é a diferença que você consegue notar. De um pra outro. Porra! Sugiu a mão. Pera aí que desgraça. Então rapaziada. Qual o melhor? Qual a diferença? Qual o menos pior? Qual o mais ágil? Qual dá menos manutenção? Vou começar logo soltando aqui. As verdades. Qual dá menos manutenção? Rapaziada. Menos manutenção. É o cubo de rolamento. Dá menos manutenção. Qual dá mais manutenção? De esferas soltas. Por que? Rapaziada. É um negócio de esferas soltas. É um negócio mais. Como é que eu posso dizer aí? Mais complicado em si. Se o seu cubo não for de qualidade. É que ele vai dar mais manutenção ainda. Qual abre folga mais rápido? Também de esferas soltas. Por que? Rapaziada. É porque... É como eu posso dizer já em esferas soltas. O rolamento é uma peça presa. Ela roda presa aqui. As esferas soltas. As esferas ficam rodando junto com o eixo. Se o eixo não estiver bem arrochado. Vai começar a rodar a bacia. E ela vai começar a folgar. Porque ela é na rosca. Os dois lados. É na rosca. Se não tiver bem... Como é que eu posso dizer? Dada a manutenção correta. De esferas soltas. A bacia vai começar a rodar. Vai folgar. E começar a ter folga. Se você não repara. Você não é aquele cara que olha a sua bike. Vou sair de casa. Chega na bike. Aperta o freio. Olha a caixa de direção. Faz isso aqui na roda. Você não é o cara que faz isso? Como que eu... Rapaziada. Que pareça. A de Willian também está com folga. Então rapaziada. É isso. Esferas soltas. Dá mais manutenção. Esse aqui. Era meu. É um cubo que passou 4 anos na minha mão. O cubo quando. Não deu muita dor de cabeça. Quando deu de cabeça. Foi o freehub que travou. Tentei resolver. Não consegui. E optei por comprar um cubo. Um cubo coser de rolamento. Eles são 4 rolamentos. Qual para mim o que é melhor no cubo de rolamento? Veja só rapaziada. Vou mostrar aqui. Como se eu fosse dar uma manutenção nesse cubo. Aqui. Que é a que é mais fácil. Eu tirei a tampinha. Como vocês viram. Tirei a tampinha. Vou ter que tirar todas as esferas daqui. Ela tem mais outras peças aqui dentro. É porque. Está jogada daqui a muito tempo. Já deve ter perdido. Você bota as esferas. É uma buracacia para você botar as esferas tudinho. Se você perder uma. É muito complicado de você achar. De botar. Se perder não presta. Não tem que ficar sem uma. Tem que ser tudo completinho. Bota a graxa. Aqui é tudo no ajuste fino. Na mão aqui. Se você arrochar demais. Fica muito dura a roda. Se você folgar demais. Fica aqui. Folga. E no rolamento. Não. Abriu folga. Estourou o rolamento. Você vai fazer o que? Vai sacar o rolamento daqui. Tirar o rolamento. Você não sabe. Você vai tirar o eixo. E vai bater de dentro para fora. O rolamento ele vai sair. Você compra um novo. Na loja de peça. De parafuso. Coisa do tipo. Você vai lá. Comprar do mesmo. Que tem a especificação aqui. Não sei se vai dar para ver. Aqui rapaziada. Mas eu acho que não vai dar para ver. Mas em cada rolamento. Acho que não vai dar para ver. O caso do que está escuro. Tem seu numeração. Então você vai tirar ele. E vai na loja de parafuso. Para dizer. Eu quero dois desses. Pronto. Vai vir. Idêntico. Igual. Você vai chegar. Tirou os dois rolamentos. Bota ele aqui no canto. Dá uma porrada. Com cuidado. Para não estragar. Senão você vai fazer serviço. Não vai emprestar. Você bota. E vai ficar bom. Então a manutenção é muito mais rápida. E demora muito mais. Para dar manutenção. Eu vou dar algumas dicas para você. Que tem desse tipo de cubo. E esse tipo de cubo. Para demorar mais. A manutenção deles. Rapaziada. Uma dica que eu vou dar para você. E se você tem um cubo. De rolamento. Quando abrir folga. Que nem no caso de vídeo aqui. Vou trocar. Já sei qual é a especificação. Do meu rolamento. Vou lá e vou dizer. Tem dois tipos. O RS. Que é esse aqui. Com a tampinha de borracha. Que você pode abrir. Limpar. Dar manutenção nele. Não precisa tirar o rolamento. E também tem o ZZ. Que é o rolamento blindado. Que ele tem a tampinha de aço. Você não consegue abrir. Que é o famoso rolamento para impacto. Normalmente a galera bota em máquinas. Coisa industrial. E tal e tal. Vai por aí. O que eu aconselho para você. Quando eu troco o rolamento. Da minha caixa de direção. Do meu cubo. Eu sempre boto o ZZ. Por que? De qualquer forma. Quando abrir folga no rolamento. A folga não vai sair no rolamento. Porque normalmente. O eixo vai espalhando aqui. E vai. Fazendo ranhuras. No onde rola o rolamento. E querendo ou não. Você não vai conseguir. Tapar o rolamento por dentro. Para. Continuar a mesma coisa. Essa aqui. Se você for uma trilha. Essas coisas molhas. Você pode dar uma manutenção. Para ele não começar a rapar. E ficar sem lubrificação. O outro. Já não acontece esse problema. O outro. Vai aguentar mais porrada. Então. Eu aconselho a você. Botar o ZZ. Que é melhor. Então. Quando você for comprar. Fica a seu critério. Mas a minha opinião. Que eu compraria o ZZ. E. Para você não achar aqui. Ah. Eu tenho um cubo de esferas soltas. Mas ele é bom. Não sei o que lá. Rapaziada. Não é porque o cubo é de esferas soltas. Que ele é ruim. Muito cubo. Da Shimano. É de esferas soltas. É marca. Marca rapaziada. Tem marca ruim. E tem marca boa. Mas. Então. Tem cubo. De esferas soltas. Que é uma merda. E é uma bosta. Normalmente são aqueles. Não vou falar marcas aqui. Mas são normalmente aqueles que vêm na bicicleta de entrada. Dificilmente você vai conseguir comprar um cubo que vem com um rolamento. A maioria é de esferas soltas. E sempre é aquele que nem tem marca. Ou é a mesma marca da bike. E a galera só bota um adesivo lá. E sempre são ruins. Mas tem. Da Shimano. Da Kwan. Vários outros cubos que são bons. Você tem que dar manutenção. Esse aqui. O único porém que você tem que sempre dar manutenção. Porque ele é mais propício. A entrar água. A entrar lama. Você tem que ter aquele cuidadozinho. Esse aqui. Gira mais. Na minha opinião. Ele com a manutenção mais correta. Ele é mais solto. Você consegue embalar mais. Se você tem. Um cubo de rolamento. Num cubo bom. De rolamento. E bota um rolamento. Qualquer. É a mesma coisa você ter. Um cubo de esferas soltas. Quando você for comprar o seu rolamento. Ele vai dizer. Você quer o original. Você quer o similar. O original é 50. O similar é 10 contas. Aí já. Você tira por aí. Tem muita diferença? Rapaziada. Eu sou pirangueiro. Sempre boto o similar. Mas eu já usei o original. E ele demora mais. Para estourar. E dar folga. Então fica a seu critério. E rapaziada. É isso. Eu prefiro. O cubo de rolamento. Porque dá menos. Manutenção na minha mão. E faz menos raiva. Para trocar. É muito mais fácil. Dependendo do cubo de rolamento. Se você não dá manutenção. De rolamento não. De esfera solta. Se você não dá manutenção. Ficar andando com ele com folga. Vai acabar. Com o seu cubo. Não vai ser só a manutenção. Vai acabar com o seu cubo. Vai acabar com as bacias. Com o eixo. Você vai ter que trocar tudo. Se acabar com a bacia. Pode desistir. E trocar. A bacia de dentro. Ela é colada no cubo. Então se você andou com muita folga. Entrou na terra. Lama. E acabou ali. Infelizmente você perdeu o seu cubo. Vai ter que trocar. Então. Aconselho. Se você tem um cubo de esfera solta. Bom. De uma marca boa. Não uma marca duvidosa. Sempre dá manutenção nele. Que ele vai durar o resto da sua vida. E o vídeo foi esse. Se você tiver alguma dúvida. Pode deixar aí nos comentários. Se você quer algum vídeo. Que você tem dúvida. Quer que a gente grave um vídeo específico. Pode deixar nos comentários. Que a gente vai gravar. Vai responder. Tirar suas dúvidas. E valeu. Até o próximo vídeo. É nóis.